Era quatro e meia O meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paizão Entrei no vagão, corri pra janela E a mala amarela do velho eu catei O trem deu partida, soqueou bruscamente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra diante vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e no trem na corrida Ouvi as latidas do velho sultão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão Me disse também num jeito cortês É a primeira vez que deixo o sertão Pedi seu conselho e ele me disse Seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avistei Nesse como ouvido abracei ele e ela E a mala amarela meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome a mala eu vendi Que pena, que pena, era minha lembrança Eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou